Oi meninas, e aí, tudo bem? Bem-vindas aqui a mais uma Falda Responde. E o tema de hoje é, onde estão os nossos sonhos? Pois é, quando nós somos pequenas, a gente tem um monte de sonhos. A gente quer ser veterinária, ou atriz, ou médica, né? A gente quer casar, a gente quer ter filhos, a gente quer ter dinheiro, a gente sonha com aquele vestido, a gente sonha com o nosso casamento, a gente tem um monte de sonhos. Quando você vira adolescente, você quer conquistar aquela pessoa, você quer fazer aquela viagem, né? Você quer sair de casa dos pais. Mas depois você casa, você tem filhos, você tem um trabalho, que às vezes você não gosta tanto. E onde estão os seus sonhos? Eu recebo muitos, muitos, muitos e-mails de mulheres que hoje em dia não têm sonhos. Elas são mães, ou elas são mulheres de alguém, elas têm um trabalho que elas não gostam tanto, muitas delas emigraram e não gostam do país onde vivem. Elas vivem sonhando com voltar para casa. Mas não vêem isso no futuro próximo. Não sabem se isso irá acontecer, porque talvez se voltarem, não tenham dinheiro para manter a vida que têm, ou não tenham dinheiro para pagar as contas, e isso é um problema. Quando nós somos adultos, em vez de sonhos, a gente tem problemas. A gente tem contas para pagar, a gente tem preocupações. E o que que isso tudo faz? Isso tudo, obviamente, cria uma vida mais triste, cria uma vida em que a gente conta os dias, sei lá, para chegar às nossas férias, ou conta os dias para essa fase em má passar, ou a gente sonha com o futuro melhor, né? O nosso sonho é eu queria ser diferente, eu não queria ter a minha vida. Mas você tem a sua vida porque você foi dando vários passos e você foi escolhendo vários caminhos que te trouxeram até aqui. Muitas vezes não é o que escolhemos, não é o que queríamos, foi acontecendo, mas é nossa missão mudar isso. Se você não está feliz, você pode sim mudar, você pode mudar o rumo da sua vida. Se você imigrou e não está feliz, então você tem que dar um jeito de voltar para casa. Se você tem um relacionamento e você não está feliz, e você já não ama aquela pessoa, e você não se sente valorizada, primeiro você tem que conversar e depois talvez você tenha que pensar em sair dessa relação. Se você tem um trabalho que te consome, que você detesta, você tem que ver outras alternativas, você tem que enviar currículos, falar com amigos, você tem que ver uma saída para você, você merece. Não é porque você tem 33 anos que você não merece mais sonhar, que você tem que se acomodar, não é porque você tem filhos e decidiu ficar com eles em casa, porque eles eram pequenos, assim como eu fiz, não é por isso que você tem que ficar para sempre em casa, não é por isso que você nunca mais tem que trabalhar, até porque a maioria das mulheres que fica em casa, cuida da casa, cuida dos filhos e do marido, não é valorizada, e isso é muito triste, porque o trabalho é insano, criar os filhos, dar limites para eles, ensinar eles, educar eles, alimentar eles, é muito difícil, gente. só quem nunca fez é que não sabe, a minha rotina com a Mel é puxadíssima, eu digo assim, o meu trabalho era muito mais fácil quando eu trabalhava como atriz e não tinha filhos do que hoje em dia, meu dia não tem pausas, com ela não tem pausas, e eu recebo muitos e-mails de mulheres que não se sentem valorizadas, que não querem mais apenas ser mães ou cuidar da casa, que querem ir atrás dos sonhos, que não querem mais estar imigradas num país que não conhecem, e o meu conselho é, você precisa voltar a sonhar, você precisa ter sonhos, os sonhos movem a vida, os sonhos nos dão vontade de acordar para correr atrás deles, então a gente precisa mudar, a gente está sempre a tempo de mudar, porque esse dia hoje, nunca mais se vai repetir, então eu não posso queimar dias, eu não posso ficar esperando que um dia tudo mude, sem que eu faça nada para isso, não, eu preciso fazer, a vida é minha, a responsabilidade, é minha, e por que eu estou falando disso tudo? Porque está tudo ligado, se você não estiver feliz com você, com a sua vida, se você estiver triste, ansiosa, deprimida, tudo isso se vai refletir no seu corpo, você vai comer por ansiedade, você vai ter compulsão, você vai ver na comida uma amiga, você vai se isolar em casa, você vai comer mais, então como eu sempre falo, a nossa parte psicológica é o mais importante, você cuidar de você, se aceitar, se amar, ter sonhos, é muito, muito, muito importante para esse processo de comer melhor, de emagrecer, de se sentir melhor com você mesma, esse é o primeiro passo, esse é o mais importante, se você não estiver bem, nada vai estar bem, você não vai estar bem com o espelho, com a balança, com você, com o seu corpo, com os outros, por isso pense um pouquinho nisso e comece a mudar aos poucos, o importante é que você volte a sonhar.